Olá, meus amigos, meu nome é Diego Mello e eu estou aqui para ler para vocês mais um capítulo do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Anjos. Nós vamos ler o capítulo 86º. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires, mentalmente, assim te será a existência. Então, meus amigos, Joana de Anjos nos alerta aqui para a nossa condição mental, para o que nós estamos cultivando em nossa casa mental. Ela cita aqui todos esses sentimentos, ansiedade, medo, pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio. Todos esses são responsáveis por adoecerem o nosso espírito, adoecerem o nosso corpo físico. Todas as mazelas que nós carregamos no nosso corpo físico são resultado de desequilíbrios no nosso corpo espiritual. Como anda a nossa mente? Será que estamos realmente em paz conosco, em paz com o próximo? Se nós estamos cultivando ódio, isso vai se virar contra nós. Se nós estamos interessados na vingança, lembre-se que ao atirar a lama no irmão, quem se suja primeiramente somos nós. Como está a nossa casa mental? Será que estamos realmente buscando a paz interior? Porque essa tranquilidade, essa paz interior que nos trará saúde. Então, que nós consigamos correr atrás da nossa paz e da nossa tranquilidade, cultivando sempre pensamentos bons, sempre sentimentos bons. Que nós possamos orar e vigiar sempre, para que não caiamos nessas armadilhas do orgulho, da falta de amor, da falta de compaixão com o próximo. Que consigamos sempre, na medida do possível, enxergar os nossos defeitos a tempo, para que eles não se somatizem no nosso corpo físico. Para que nós consigamos solucionar os problemas antes que seja necessário a mulher enxergar. Então é isso, meus amigos. Espero que consigamos encontrar a paz aos pouquinhos no nosso dia a dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.